Salve a bela paisagem do Agreste O teu nome de um rio nasceu Salve a gente de fé e coragem Sublime imagem do povo de Deus Alimentados da ceiva da terra Nosso orgulho se acende por ti Somos fortes e bravos na luta Com o amor e a paz fez fluir Somos fortes e bravos na luta Com o amor e a paz fez fluir Superaste os tempos das queimadas A liberdade da águia reacendeu Cidadania chama viva do teu povo Tua singela história floresceu Ora, boda, imponente, borborema Estitosa, soberana e refugente Teus montes, teu clima aprazível Berço que aconchega a nossa gente Teus montes, teu clima aprazível Berço que aconchega a nossa gente Salve ao terra gentil e hospitaleira Rica em cultura e inspiração Salve ao verde e a fauna bendita Sol que brilha em nosso coração Tens a esperança de um porvir És fraternal de paz e amor Terra fértil, sagrada, aurora Exaltemos com grande fervor Terra fértil, sagrada, aurora Exaltemos com grande fervor Helvidez com grande fervor Terra fértil, sagrada, aurora Deu Rezeptaz Olha fora Ela é filmada Em umaéra